Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo, se você é novo por aqui, corre e se inscreve no canal Deixa seu curtir e uma das coisas que me ajuda muito É você correr lá no Instagram e começar a me seguir por lá Porque vocês estavam sempre falando que queriam me acompanhar Todo meu dia a dia aqui em casa, tudo que a gente estava fazendo E agora eu estou acho que 24 horas, é literalmente um Big Brother nos meus stories Então corre lá, que é arroba lucradocunhablog Ah pessoal, vocês não tem ideia do quanto de vídeo legal que vai começar a sair aqui no canal Esse já é um deles e assim, eu estou surtada Gente, eu estava querendo comprar uma coisa há muito tempo E é uma das coisas que as mulheres precisam nessa vida, necessitam E aí eu pesquisando tudo, eu juro pra vocês que o mais barato que eu realmente tinha encontrado Era na faixa de uns 49, 50 reais Eu acho que o mais barato vai, eu acho que eu já cheguei a achar de 39, 90 Mas assim né, bem simplesinho E aí gente, eu fui naquelas lojas, sabe, de 1,99 Que vende de tudo E vocês não sabem o que eu achei lá Eu paguei 3,99 gente, nisso E na hora que eu vi eu falei, eu vou comprar Porque eu preciso nessa vida testar pra ver se realmente funciona E nada mais, nada menos do que Gente, olha o que eu comprei É quase aqueles vídeos de teste, né Aqui na internet Gente, eu paguei 3,99 Nesse, é tipo um sutiã, né Ele é um silicone que coloca no peito Que aí você consegue usar com qualquer roupa que você quiser na vida Nós mulheres, às vezes, nós temos umas blusinhas que mostram atrás Então a gente não quer mostrar o sutiã Ou a gente tem aquelas tomara que caem e ficam mostrando o sutiã Então fica aquela coisa feia E aí gente, eu vi isso 3,99 E aí eu falei, não Não é verdade Eu perguntei pra moça e ela falou É isso mesmo, a loja toda custa 3,99 E eu, mentira, gente Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Olha Olha isso, gente E aí eu falei, mano Será que é bom? Será que vale a pena? Tipo, aí você já abre E você olha Eu falo, mano É igual os outros que eu vi Que tipo, era caríssimo E aí eu falei, eu vou levar, né E aqui fala, sutiã de silicone E mais nada Fala que é da China E que é uma peça Então abrindo Ó Ele vem assim, ó Eu acho que igual os outros, né Quando a gente compra E o que que eu vou fazer? Eu vou testar ele, né A gente vai testar ele Ele vem tipo grampeado aqui, né Pra não ter acesso a abrir na embalagem Então, ó Gente, quando eu vi o preço disso É surreal E aí o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar pra vocês Libero, eu vou mostrar pra vocês E eu vou colocar com uma blusa Que eu sempre tenho muita dificuldade De usar por conta do sutiã E aí eu vou colocar E vou contar pra vocês Mas, gente Parece uma gelatininha Assim, bem consistente E aí ele fica assim, ó Nas pecholas Será que isso realmente gruda, gente Nos peitos? Eu sempre fiquei com muito medo Eu acho que eu não comprei até hoje Justamente por isso Eu falei, mano Eu vou gastar É... Vai uns 50 reais Um negócio que eu não vou usar Nem um dia Tipo, eu fico pensando assim Vai que esse negócio cai No meio da rua Eu tô lá, de repente Em um evento Em algum, sei lá Em algum passeio E o negócio cai E aí, velho Você acha que você usaria, Bia? Quem tá atrás das câmeras hoje É a minha irmã E ela tá ali pensando Mano Ai, esse daqui acho que não iria segurar Nas suas pecholas Não, Bia As pecholas dela é grande Gente Olha Então, aparentemente Ele é bem... Bem... Ah, gente É bem consistente Assim, ó E ele é dessa cor Meio que pele Tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou Colocar agora Claro que eu não vou colocar Aqui na frente do vídeo Não, eu vou colocar ele E vou colocar com uma blusa E vou mostrar pra vocês E falo as minhas primeiras impressões Então eu já volto Pessoal, já coloquei essa blusa Que é a que eu tenho mais Tipo... Trabalho assim Quando eu vou usar ela Tudo Eu falo Ai, eu tenho nenhum sutiã Porque ela fica meio caidinha Tá vendo? Então qualquer sutiã que coloca Fica a moça Então eu até comprei aqueles Que tem a silicone A alcinha transparente de silicone Mas mesmo assim Às vezes é meio que desconfortável Usar por conta disso E aí eu coloquei ele Ó, vou levantar pra vocês verem Olha isso, gente Ó Olha isso Tipo, gente Realmente gruda o negócio Tipo, na hora que você vai tirando O papelzinho que vem Tipo, a penícola Gente, automaticamente Você já sente a cola Então ele meio que gruda Realmente no peito E ele não cai, ó Gente, é muito engraçado Porque Cara Ele tá Ó, ele tá realmente Ele tá realmente nos peitos E não cai Gente, por R$3,99 E a minha irmã Acabou de falar aqui Que tipo, é igual Os outros que ela já viu De marca Assim, mais cara Tudo E ó Gente, realmente Ó, tá vendo? Ó, eu tô com ele aqui Ó, vocês Ó, a marca dele aqui Ó, ele vem aqui Assim, ó E realmente Ó, tá vendo que não marca? Ó, parece que tipo Não tá com nada Ó Pula aí, Lucena Pula Ó Ele vem daqui assim, ó Ele pega aqui E sustenta bem o peito, ó E aqui Gente, tô chocada Que essa tem um babadinho por cima Mas Gente, olha Realmente parece que você não tá com nada E ele realmente tá sustentando Não é aquele negócio que deixa o caído, sabe? Que a gente sente um desconforto Gente, tô chocada E eu não sei falar, né O nome da marca Eu vou deixar aqui pra vocês Ó, eu vou focar Depois certinho pra vocês verem Mas é essa embalagem assim, ó Branca Com rosinha E dá pra você levantar E aqui, ó Mostra até alguns jeitos Que dá pra Pra usar Ó, aqui embaixo Tá vendo? Gente, sério De primeiras impressões Eu amei Ele realmente sustenta Os peitos E No primeiro momento Você sente o negócio gelado Então é É meu Eu que nunca tinha usado Então eu senti isso Você que deve ser Você que for, né Acostumada Já usa esses Tipo Mas eu pensei que eu ia ficar Com muito desconforto Sentindo, né O peito balançando E tudo E não, gente Ele sustenta É muito louco Gente, sério Eu tô muito confortável Tipo, porque Eu sou daquelas Que quando fica Sem sushi Eu fico muito desconfortável Desconfortável, sabe? E tá super Confortável De verdade, gente Olha Tá muito confortável Eu pensei que ia ficar Tipo o negócio Mostrando assim Sabe? Não, gente Ele cola Realmente no peito Cola mesmo E você Se sente muito segura Gente Surreal Tá super aprovado O negócio Por R$3,99 Então eu vou voltar lá Pra comprar outro Pra já deixar Na reserva Gente De verdade Vale muito a pena Que isso Gente Nossa Juro pra vocês Eu vou mostrar no Instagram Vocês vão ver Que eu vou comprar outro Gente Eu vou voltar lá segunda-feira Pra não acabar Porque tinha poucos Daquelas, né Vou voltar logo Que vai acabar Gente Sério De verdade Tá super aprovado Gente De verdade mesmo E de verdade Gente Já vou voltar lá Mesmo Pra pegar outro Pra deixar na reserva Porque eu amei Gente Eu amei Eu tô literalmente Apaixonada De verdade E aí Agora No canal Vai ter vários Quadros Testando Coisas novas Que eu sempre Tive vontade De comprar Tudo E vocês vão ver Acompanhem aí Fiquem coladinhos Aqui comigo Vocês vão ver Muita coisa Boa De verdade Gente Então Já dá muito 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 Like Nesse vídeo Pra eu poder entender Que vocês gostaram E que vocês estão Sempre me acompanhando É muito importante Tanto pro crescimento Aqui do canal E para o YouTube Entender que vocês estão Gostando do conteúdo E assim que eu soltar Vídeo Pra ele Mandar pra vocês O aviso Tudo Então é muito importante Então já se inscreve Curte o vídeo E não se esqueça De me seguir lá No Instagram também Porque gente Eu tô por lá 24 horas E eu já falei pra vocês Então Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E da dica Principalmente Porque eu tô apaixonada Pela dica Então Assim Realmente Vai ficar no meu coração E se vocês verem Por aí essa marca Gente Vocês podem comprar Porque Eu tenho certeza Que vocês Não vão se arrepender Não Um grande beijo Da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau